Mas nós vamos agora diretamente para a Universidade Federal do Piauí, porque nesta semana é celebrado os 40 anos de inserção do curso de jornalismo na instituição. Para saber mais, nós vamos com a nossa repórter Delane Letícia. Boa tarde, Delane! Oi, gente! Oi, Mônica! Boa tarde! Boa tarde a todos que estão acompanhando o Pode Entrar. Estou aqui diretamente da Universidade Federal do Piauí, porque está acontecendo durante toda uma programação um evento idealizado pela Universidade em comemoração aos 40 anos de curso de jornalismo aqui na Universidade Federal do Piauí, UFIP. Olha só que legal, olha só que bacana poder celebrar 40 anos de história que já vem formando grandes jornalistas que já estão atuando na área e que futuramente irão estar também. E eu estou aqui ao lado do professor e chefe do Departamento de Comunicação Social Fenelon Rocha, que já está aqui ao meu lado e vai contar um pouquinho para vocês sobre a programação, também vai contar como foi idealizado este evento, este projeto, com uma programação riquíssima de conhecimento. Tudo bem, Fenelon? Como é que você está? Eu estou bem. Boa tarde para você, Delane. Boa tarde para você, Mônica. É um prazer estar com vocês. Oh, que coisa boa! Nós que agradecemos. E me conte, Fenelon, como que está a programação, como que foi idealizado este evento aqui na Universidade Federal do Piauí? Olha, é uma idealização que parte da seguinte, de duas visões. Uma, o olhar da trajetória, é sempre bom a gente festejar o que a gente construiu, mas também o olhar daqui para frente, o olhar para o futuro, sobretudo quando a gente está passando por transformações tão profundas no mundo, especialmente no mundo da comunicação. Redes sociais, inteligência artificial, tudo isso mudando completamente. Então, a gente fez uma programação que contemplasse esses dois olhares. A gente festejar os 40 anos passados e olhar pelo menos para os próximos 40 anos. Que coisa boa! Como você mesmo mencionou, estamos em uma constante evolução e precisamos andar alinhados. Me conta, como está a programação para hoje, terça-feira, aqui na Universidade? Bom, hoje a gente tem duas palestras, porque a nossa programação sempre acontece à tarde, às três da tarde, aqui no auditório do CCE, e começou ontem, segunda, vai até quinta-feira. Hoje a gente tem duas palestras, uma sobre comunicação em instituições públicas, numa perspectiva de relação com a cidadania, onde a gente vai ter a presença do ex-secretário de comunicação do governo do Estado, hoje, assessor de comunicação do Ministério do Desenvolvimento Social, o Alisson Bacelá, e também o secretário de comunicação do município, o Salomão Prado. Depois, uma segunda palestra, é um olhar sobre a atuação das empresas locais num cenário de disputa global. Então, como competir dentro desse cenário, como se afirmar? Então, a gente tem essas duas palestras, hoje, que vão enriquecer um evento que começou ontem com chave de ouro, com as palestras do Beno Correia e do Ednei Silvestre. Que coisa boa! O evento será aberto ao público? Todos podem estar vindo, acompanhar aqui no auditório? Sim, é aberto. A gente tem, para o público interno, registro que exige uma frequência de pelo menos 80% para gerar um certificado, mas é aberto. Ontem mesmo, a gente tinha muita gente que não é mais do universo da UFIP, mas que ou já passou por aqui, ou que simplesmente queria ter uma interação com esses palestrantes. Então, quem quiser, teremos portas abertas, hoje, e também nos próximos dias, quando a gente discute, inclusive, a questão da inteligência artificial e a rede social como instrumento de empreendedorismo. Que coisa boa! Então, fica aí o convite em celebração aos 40 anos do curso de jornalismo aqui na Universidade Federal do Piauí. O evento que vai até quinta-feira. A semana está riquíssima, com uma programação maravilhosa para você, que é da faculdade e também que se interessa por comunicação, que se interessa por esse meio, pelos temas que serão abordados aqui na Universidade. Volto com você, Mônica. Obrigada, querida, e um grande abraço para esse jornalista Fenelon Rocha, que tem meu carinho e admiração, viu? Faz tempo que não via, pelo menos pela TV, via agora.